Mais um recorde, né? Retomaram o recorde de público e queria que você falasse do jogo também. Foi um jogo, né, um jogo acho que onde a ferroviária saiu um pouco mais, conseguiu, na verdade, jogar um pouco mais, né, porque no jogo passado foi bem menos, assim, deu muita dificuldade pra gente também, colocaram essa bola no chão, deu alguma dificuldade pra gente na marcação, abriram o placar e realmente é muita resiliência, é muita força nossa e acreditar mesmo no trabalho pra gente conseguir virar, né, a gente conseguir achar os dois gols, impondo o nosso jogo da mesma forma e ali é muito mais, precisa de muito mais raça, né, você corre muito mais quando você tá atrás do placar, eu acho que esse grupo, ele é muito forte nisso, é, gente, o nosso trabalho é muito consistente e a gente trabalha pra esses momentos, trabalha pra, independente da diversidade que a gente venha a sofrer, a gente conseguiu reverter o placar e graças a Deus a gente conseguiu reverter, conseguimos mais uma vez levantar esse título, é o recorde, né, missão dada é missão cumprida, a Fiel é diferente demais, mas, é, só tenho a agradecer a todo mundo mesmo, porque foi, foi lindo, a, sério, acho que foi uma das festas mais lindas que a Fiel fez pra gente aqui, é, envolvendo todo o contexto, né, foi muito emocionante mesmo, só gratidão e, mais uma vez, essa taça é nossa, é, penta e tamo aí. E rapidinho, né, a gente viu que é um clima, obviamente, né, o clima de despedida do Arthur, embora você ainda possa ser uma selecionável também, né, possa ser uma jogadora que possa bater cartão ali, nas escalações do Arthur, mas o, o, o ambiente, né, o, o ambiente que vocês se acostumaram com o Arthur no dia a dia, isso vai mudar, e eu queria saber como é que foi, logo depois, quando vocês entraram, qual que foi a conversa, é, da despedida dele, de certo modo, pelo menos aqui, né, vocês vão disputar Libertadores e Né, mas como tá sendo esse período, porque vai haver uma mudança, né, querendo ou não vai haver uma mudança. Sim, vai haver naturalmente, né, e, cara, é aproveitar a nossa, a nossa fala, assim, em todos os momentos, é aproveitar, aproveitar cada segundo mesmo, porque a gente não sabe quando isso vai voltar a acontecer, então vai haver essa mudança, a gente tem noção disso, a gente tem noção de tudo que envolve, né, e, cara, é aproveitar mesmo, cada segundo, cada momento com essa comissão que fez, e com todo o grupo que nos fez vencedores da forma como somos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.